E olha, depois de Rio Preto, mais uma cidade aqui da região vai ganhar o aplicativo Uber, o aplicativo de transportes mais famoso aí do Brasil. O serviço começa a funcionar hoje à tarde em Presidente Prudente e o repórter Rubens Nakato ao vivo tem os detalhes pra gente. Nakato, bom dia pra você. Como é que as pessoas receberam essa notícia? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, pra quem usa aí rotineiramente o táxi, mototáxi, a chegada do Uber foi bastante comemorada, viu? Inclusive pelas redes sociais, onde o pessoal dividiu, compartilhou muitas informações a respeito aí da chegada do sistema, dessa operação do Uber aqui em Presidente Prudente. O sistema aí é famoso porque, afinal de contas, o pessoal diz que ele é mais barato, mais em conta aí do que os outros serviços oferecidos aí de transporte na cidade. Aqui em Presidente Prudente, o Uber informou aí que a taxa mínima vai ser aí de R$ 5,00, viu, Casa Grande? O pessoal tá com muita ansiedade, a gente conversando aqui pela cidade também, o pessoal tá esperando aí com muita ansiedade aí o início dessas operações do Uber. Pra utilizar, a gente sabe, né, é muito fácil, o pessoal só baixar o aplicativo de celular, fazer um cadastro ali bem rápido pra poder solicitar já o serviço do Uber. Só que ainda não foi informado quantos motoristas já estão cadastrados no sistema que vai começar a operar hoje aqui em Presidente Prudente. Olha só, aqui em Presidente Prudente, o Uber que vai funcionar é o UberX, em que o pagamento só é feito por meio de cartão de crédito, viu? E oferece aí essas facilidades, né, para os usuários, os motoristas que queiram trabalhar com Uber também podem fazer o cadastro simples pelo site ou também pelo aplicativo da empresa. A nossa produção falou com o sindicato dos taxistas aqui em Presidente Prudente e o presidente disse que não vai se manifestar por enquanto sobre a chegada do Uber aqui, mas o clima entre os taxistas, claro, é de insatisfação, viu? A gente continua acompanhando como é que vai ser o desenrolar dessa história por aqui, viu, Casa Grande? Exatamente. Em várias cidades do Brasil tiveram protestos no começo, mas agora, então, depois que uma lei nacional, federal, né, foi sancionada colocando regras para o aplicativo, talvez o impacto seja um pouco menor, pelo menos em toda essa polêmica. O aplicativo começando a funcionar por volta de duas da tarde, essa é a previsão da Uber e também em relação a outras cidades da região, Nakato, Aracatuba, já começou a cadastrar os motoristas, mas ainda não há prazo para o início da operação. Obrigado por enquanto, Nakato volta daqui a pouco.